São dois dias, neste caso concreto, de formação para capacitar os nossos técnicos e diretores para os problemas que temos diariamente. Hoje foi sobre a formação profissional, sobre ações inspetivas e temos consciência de que se cumprimos o nosso dever, as inspeções possam vir às nossas instituições, não há que ter medo, não há que ter medo, porque cumprindo o nosso dever, tudo corre, foi a ideia fundamental. E a formação profissional, também algo que é fundamental, é como dizia o Sr. Doutor Lúcio Ribeiro, é como o ar que se respira. A formação profissional é muito importante e é importante em todos os setores da nossa sociedade e da nossa economia. E o setor social é um setor preponderante daquilo que é o bem-estar dos nossos concidadãos. É uma questão de transformar o setor para que ele se torne atrativo. As pessoas têm que gostar de trabalhar neste setor e para isso têm que ter boas condições de trabalho, boas condições de segurança e saúde no trabalho e falámos também sobre a importância da formação para contribuir muito para que essa melhoria ocorra e torna um setor atrativo para que possamos captar trabalhadores para este setor da atividade. O trabalhador também tem família e temos que ter um cuidado muito grande com eles, acarinhá-los para se sentirem bem, para que eles possam dar um trabalho eficaz com quem eles trabalham, crianças, jovens e adultos. Os IPSS do nosso distrito, todos nós estamos com, todas e podemos dizer todas, problema da sustentabilidade. Sustentabilidade. É preciso imaginar-se que é terrível porque, no fundo, a nossa sustentabilidade é algo que está volátil. Obrigado. 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 Obrigado.